Imagine uma empresa com uma história de mais de 30 anos de muito sucesso, com pontos de venda espalhados pelos principais shopping centers do país, estrutura fabril de 10 mil metros quadrados. Imagine mais de 300 itens para venda e tudo isso aliado a uma marca super conhecida e amada pelos brasileiros. Pois, pare de imaginar! Essa empresa existe sim, e ela compartilha tudo isso com você através da venda direta. É a Contém um Grama Magic, um modelo de negócio que realmente vai fazer a diferença na sua vida. Rogério Rubini, presidente da Contém um Grama, tem um sonho. Sonho esse que foi o fator decisivo para o lançamento da Contém um Grama Magic. Fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. E foi com essa missão que Rogério buscou os melhores profissionais do mercado para juntos construírem a Contém um Grama Magic. Você deve estar se perguntando como isso vai fazer a diferença na vida das pessoas. A resposta para essa pergunta é muito simples e você irá descobrir junto comigo nos próximos minutos. Eu irei apresentar tudo sobre este negócio, de como ele irá trazer capacitação para você, renda complementar ou até mesmo vir a ser a sua principal fonte de renda. Está curioso para saber como fazer parte de tudo isso, não é mesmo? Antes de te contar mais sobre essa grande novidade, queria lhe fazer algumas perguntas. Quer aumentar sua renda sem deixar seu emprego? Está desempregado? Quer poder ter dinheiro para gastar com você? Quer ter seu próprio negócio, mas lhe falta capital para investir? Quer mudar a sua vida? Está buscando a sua liberdade financeira? Se você respondeu sim para uma ou mais dessas perguntas, preciso te dizer. Aqui você poderá realizar tudo o que sempre sonhou. Como fazer um negócio que contém um grama magic? É muito simples, revendendo nossa linha de produtos através do catálogo e material de demonstração. Ah, e além disso, você pode criar sua própria equipe de vendas que fará o mesmo, gerando lucros para você. Quanto eu posso ganhar? O ganho é ilimitado, só depende do seu trabalho e dedicação. Quem pode fazer esse negócio? Nosso modelo é o mais acessível possível. Não existe necessidade de experiência ou escolaridade mínima. Este é um negócio para você que quer conquistar tudo o que sempre sonhou. Ser um consultor contém um grama magic. Ser um consultor contém um grama magic é ter seu negócio próprio e trabalhar de onde quiser. Contar com a excelência dos produtos contém um grama, ter alta lucratividade sem limites de ganhos e proporcionar isso tudo também para os seus amigos, conhecidos e familiares. Além, é claro, de poder conquistar a sonhada liberdade financeira e pessoal. Ufa, é muita coisa boa, não é mesmo? Sim! Na Contém um Grama Magic você só tem vantagens e é por isso que você não vai ficar de fora. Pode ser que você esteja se perguntando como aprender tudo isso. Não se preocupe, nós acreditamos que o sucesso da Contém um Grama Magic está na capacitação constante dos nossos consultores. E é por isso que foi criado o Contém um Grama Magic Institute. Um programa de treinamento completo que vai ensinar como aplicar produtos, suas características, até técnicas de venda e gestão do negócio através de vídeos didáticos, indicação de literatura, informações de mercado e muito mais. Tudo isso em uma completa e intuitiva plataforma digital. A Contém um Grama Magic Institute é um programa para o seu crescimento pessoal e profissional. Para usufruir de tantas vantagens e dar o primeiro passo rumo à sua realização profissional e pessoal, você deve adquirir o The Magic Box ou The Magic Makeup Box e escolher o seu primeiro pedido. The Magic Box Primeiro pedido, Small Primeiro pedido, Medium Primeiro pedido, Large Primeiro pedido, Jumbo The Magic Makeup Box Primeiro pedido, Makeup Medium Escolha a melhor opção para você e comece já a mudar a sua vida. Agora que você já faz parte da Contém um Grama Magic, conheça as seis formas de ganho. Sim, é isso mesmo. Na Contém um Grama Magic, você tem seis formas de lucrar com o seu trabalho. Lucro de venda direta Revenda os mais de 300 itens de cosméticos e perfumaria e tenha lucros incríveis. Incentivo de indicação Forme sua equipe, acumule pontos para serem trocados por produtos ou créditos para sua ativação mensal. Bônus de equipe Será pago um valor calculado sobre o primeiro pedido de cada novo consultor da sua equipe. Quanto maior for a expansão do seu negócio, maior será seu bônus de equipe. Bônus multinível Você receberá um percentual de todos os produtos vendidos por sua equipe de acordo com cada nível e sua qualificação. Programa de incentivos Cada conquista dentro do negócio é mérito seu e da sua equipe. E nós daremos todo o apoio e também reconhecimento para você. Veja os resultados, suba degraus no plano de carreira e ganhe prêmios. Clube do Presidente Clube do Presidente Você merece estar no topo. E é por isso que a Contém um Grama Magic vai trazer para você benefícios incríveis. Um clube exclusivo formado apenas por pessoas diferenciadas. Incrível, não é mesmo? Não perca tempo. Procure quem enviou este vídeo e junte-se aos milhares de consultores Contém um Grama Magic. Contém um Grama Magic. Eu faço parte.